Oi gente, hoje eu vou fazer um update do meu day after, porque o último vídeo que tem aqui de day after meu cabelo tava grande, tava com química, com luzes né no caso, então mudou coisa pra caramba eu lavei o meu cabelo tem dois dias, sabe como não tô saindo de casa, eu não fiz nada, né, então ele tá bem ó, bem esquisito como vocês podem ver e eu vou consertar ele com vocês agora porque eu vou sair, você vai precisar ter um borrifador, aí dentro desse borrifador você coloca um pouquinho de óleo, óleo vegetal que você tenha, pode ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo de coco que o óleo que você tiver, e um pouquinho de creme, aí vai depender, se o seu cabelo for muito fininho, tender a ficar encebado você coloca só água, se não, se for um cabelo mais seco, igual o meu, pode colocar e o seu creme de pentear eu vou usar esse daqui, porque eu tô gostando muito dele pro day after, porque ele deixa meu cabelo super definido e dá um volumão depois que seca, vocês vão ver, dá uma umedecida nele a minha finalização, ela é bem assim, particular eu não molho meu cabelo pra ele ficar encharcado, sabe porque eu não quero tirar o frizz, sabe não quero que ele fique sem frizz, eu gosto do frizz, porque o frizz é o que dá o volume no meu cabelo então, eu já umedeci ele agora eu vou pegar um pouco desse creme aqui, dessa maravilha pode pegar uma quantidade de aneróide, ó ele é um gelzinho, pra quem nunca usou esse creme aqui, ele é um gel ele é bem leve, sabe ele não deixa o cabelo duro ele deixa o cabelo com aquele aspecto durinho de creme mas depois que ele seca, você passa a mão e ele fica bom enfim, voltando ao assunto, agora o cabelo tá úmido eu vou pegar e vou passar sempre vê que passo assim o cabelo pronto, aí ele fica assim, meio baixinho aí eu vou pegar aí feito isso, o cabelo molhadinho vou pegar o meu difusor vou secar pronto, gente, bem rapidinho esse passo do difusor eu não faço todas as vezes que eu vou revitalizar o cabelo é porque como eu vou sair agora eu quero que o meu cabelo esteja legalzinho, né porque o meu cabelo molhado fica o ó do réve eu não gosto vou mostrar como que eu dou volume agora é muito fácil, não precisa de pente de garfo não precisa de nada disso é só você pegar assim, com a mão mesmo, ó ó o cabelo também, você vai tá adentando do jeito que eu gosto é assim que eu revitalizo o meu cabelo desse fácil, brático, barato sem ter que comprar um monte de pente, um monte de creme, um monte de troço entendeu? a gente tem que adaptar porque a gente tem, né? beijo e até o próximo vídeo, gente a gente tem que ver